Olha, um piloto brasileiro está desaparecido após realizar um voo na Venezuela com um avião monomotor. Pedro Rodrigues, parente e neto, conhecido como Pedro Buta, de 37 anos, falou com a família no dia 1º de setembro, quando estava a caminho de Ilhéus, na Bahia. Depois foi descoberto que ele estaria voando na Venezuela, segundo informações da mãe, publicadas em redes sociais. O sinal da aeronave foi perdido ao entrar em uma área sem cobertura de radar e não houve registros de uma nova decolagem. A Força Aérea Brasileira busca por informações após ser acionada pela mãe do piloto, mas até o momento não há dados suficientes para o início de buscas aéreas.